Esse é o canal da Karine Ribeiro. Eu disse que ia fazer dois vídeos, agora esse é o segundo só de roupa. Bem, vamos lá. Eu achei uma loja no Shopping Total, também aqui da minha cidade de Curitiba. Ele estava em promoção tudo por 30 reais, eu achei o máximo. Então eu acabei me empolgando, comprei algumas coisinhas e queria mostrar pra vocês. Comprei um... como é que chama? Sobretudo. Cinza, ó, super legal. Por trintão, achei mó legal. Comprei essa blusinha xadrez. Uma blusinha xadrez bem legal, também 30 reais. Eu não sei porque as blusinhas xadrez custam bastante. E... enfim. É um... Aquele big dress, como é que é? Maxi Dress. Que é aquele vestido maxi, sabe? Ó, ele tem... ele é assim. Eu só tenho que fazer a barra dele. E daí ele tem um bolso aqui do lado, super legal. Gostei bastante. E eu só tenho que fazer a barra porque ele é meio comprido. Gostei. É... aí eu comprei os dois vestidinhos parecidos, o mesmo modelo. Ó, ele tem um cintinho também, 30 reais. Ó, um modelinho assim, ele fica meio curtinho. Na parte de trás ele é mais compridinho. Aí ele tem um cintinho, ó. 30 reais também desse modelo. Eu comprei um cinza, que é o mesmo modelo, ó. Só que é cor diferente, cinza. Ó. E daí tem o cintinho, né? Eu não sei se dá pra ver. É complicado mostrar roupa aqui, né? Porque não cabe na... Na tela. Mas enfim, fazemos o possível. É... maxi de novo. Essas maxi saia. Adorei o tecido dela, ó. Ele é desse tecido tipo meio... Como é que chama? Aveludado, sabe como? E é maxi, ó. Ele é beige. Gostei bastante. Também 30 pila. Eu achava que tinha bolso, mas não tem bolso. Mas não tem problema. Desculpa, gente. E... não, dos 30 foi... E daí achei em... Em mercado. Gente, eu gosto de comprar algo em mercado. Não sei porquê. Esse... Eu acho ótimo. Esse... Como é que chama? É tipo um macacão. Ó. Esse aqui eu gastei um pouquinho mais caro. Foi 50 e pouco. Marido ganhou. É... Marido comprou pra mim. Ah, não foi... Não, não foi 67. Foi mais barato. Foi 50 e pouco. Aqui tá 67. A gente pagou 58, se eu não me engano. Ó. Ele é... É um tipo um shortinho. Que daí vem um negocinho de amarrar. E essa calça, ó. Que eu tô usando aqui. Essa... Essa... Estampa, ó. De... Florida. Também comprei no mercado. É... Condor. Foi esse e esse. Essa calça eu gastei 70. Eu acho que foi. Essa foi 70. 70 e pouco. Ó. Essa estampinha. Muito legal. Gostei. Enfim, gente. É isso de compras. É... Eu acho que eu vou mesmo assim fazer dois vídeos. Porque eu acho que ficou demais. É... Né? E enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mudei um pouquinho aqui. Vou mudar mais semana que vem. Espero que eu acho que a gente já tá de mudança pra outra casa. Então vai ter um background completamente diferente. Background. É que eu não sei isso em português. Como é que se fala? É... Seria o quê? É... A parte de trás. Enfim... Vai ser diferente. Provavelmente semana que vem a gente vai estar num lugar novo. Então vai ser bem legal. É isso, gente. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.